Vinícius Beltrão, graduado em Letras com MBA em Gestão Escolar, é coordenador de Ensino e Inovação no SAS, plataforma de educação que oferece soluções educacionais de forma completa e integrada para mais de mil escolas parceiras em todo o Brasil. Ele falou para pais e professores no Colégio Integral sobre as mudanças no currículo do novo ensino médio e defendeu as reformas já feitas em outros países. Isso é muito positivo. A reforma educacional no Brasil, em específico no ensino médio, é algo que outros países já realizaram. Isso eu estou falando de Europa, eu estou falando de América também, e que o Brasil agora dá início e tem a conclusão em 2024, dá transição. Mas digamos que nós não estamos inovando, nós estamos trazendo a possibilidade de flexibilizar o currículo para o estudante de acordo com os interesses de vida e de carreira. Com o novo ensino médio que vem sendo implantado, vai mudar a forma das universidades ensinarem e também o próprio Enem vai sofrer alterações. Então, em 2022, a gente inicia esse processo de transição para o novo ensino médio, que finda em 2024. Então, em 2024, nós teremos todas as escolas do Brasil com as três séries já tendo realizado essa transição. E aí a gente começa um cenário em que muda o Enem também, a maneira como o Enem vai cobrar as áreas do conhecimento vai ser diferente. As próprias universidades devem fazer alguma reestruturação nos seus vestibulares. E o estudante, de fato, passa a ter mais autonomia e protagonismo, uma vez que ele está pensando ali na sua carreira ao longo do ensino médio. Então, ele não faz isso mais no final, na terceira série. Ele vai passar três anos vivenciando, entendendo, compreendendo várias carreiras e, a partir disso, também escolhendo quais são as áreas, os saberes que ele tem que ter. Uma proficiência maior, porque a carreira que ele escolheu vai pedir, vai necessitar. Então, pense você em um engenheiro que tem que ter muito conhecimento em física. Hoje, o estudante do ensino médio vai ter consciência disso e ele vai, então, estabelecer o quanto de física que ele vai conhecer e aprofundar já na educação básica. Coisa que, antes, a gente só fazia na universidade. Ele entende que as mudanças vão ser positivas, tanto de conteúdo para o jovem enfrentar a universidade e ainda dar formação técnica. Com a reforma, ele vai poder manter uma carga horária robusta de formação acadêmica e sair com o itinerário técnico e com a certificação. Então, ele acaba tendo mais robustez, tanto na escolha acadêmica quanto na escolha técnica. Mas, de fato, ela tem que ser oferecida, mas o aluno não é obrigado a seguir. Ele escolhe para qual dos dois lados ele quer ir.